Fala pessoal, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, nós vamos levar um papo aí pra quem gosta do canal, né, pra quem é inscrito, é fã do canal, mas eu com umas ideias aí e vou procurar não me alongar, porque conversa às vezes é um pouco chato, né, mas eu preciso muito da ajuda de vocês, galera, pra quem é fã do canal, eu preciso muito, muito da ajuda de vocês pra gente dar um up no canal. Qual que é a minha intenção? Já vou falando logo de cara. Nós temos dois vídeos por semana no canal, e tá na hora de dar um up aí, dar um upgrade no canal, dar uma diferenciada, né, galera. E eu quero trazer mais vídeos pra vocês, não sei se quatro vídeos aí por semana, né, dá uma dobrada nisso daí, e dependendo como o canal for reagindo, né, e a gente vai vendo as pessoas, as pessoas, os likes, as conversas, claro, a multiplicação dos inscritos, a gente vai aumentando aí a intenção, eu já falei até em alguns outros vídeos atrás, a intenção, galera, é fazer vídeo todos os dias, né, de segunda a sexta, talvez sábado, domingo não, mas a gente vai aumentando e vai vendo gradativamente como é que vai se comportando o canal aí, a gente vai melhorando, né. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, vocês que são fãs do canal aí, eu preciso do apoio de vocês, manda os vídeos aí pra colega de vocês, né, via WhatsApp, né, via YouTube, YouTube, via Facebook, Instagram, preciso que vocês ajudem aí em fortalecer o canal, né, fazer a divulgação do canal, claro, principalmente a gente chegar a 10 mil inscritos logo, e já fazer o sorteio da miniatura que eu prometi pra vocês, assim que chegar a 10 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio lá no Instagram, né, de uma miniatura bem legal aí, talvez personalizado com o nome do canal, e eu preciso muito da ajuda de vocês pra que isso ocorra logo, galera, eu sei que tem gente, quem ouviu isso lá atrás já deve estar de saco cheio, pô, mas nunca chega a 10 mil? Então, você que tá pensando nisso, ajuda, fala, pô, é verdade, o Leandro tem razão, porque ele sozinho multiplicar o canal é difícil, então, pô, não custa eu ajudar ele, vou enviar com os colegas meus, quem sabe meus colegas não gostam do canal e se inscreve, né, então eu preciso muito do apoio de vocês, galera, é uma conversa pra quem é fã do canal mesmo, a gente dá uma estigada no canal, e eu prometo um compromisso meu pra vocês de duplicar aí, né, pelo menos trazer quatro vídeos por semana pra vocês, e vai estar mesclado, galera, vocês sabem que esse canal é de miniaturas e carros, né, eu não tenho trazido carros no canal, mas daqui pra frente eu vou correr atrás, eu quero começar a trazer vídeos, né, de carros no canal, proprietários, contando a história do carro deles, né, a relação deles com o carro, eu quero trazer uns vídeos bem legais, galera, é algo que tem no meu coração já há um bom tempo, e acho que já passou da hora, a gente começar a colocar em prática, então, você que mora em São Paulo, minha, já teve vários inscritos no canal que ajudou, ó, tá tendo um evento em tal lugar de miniatura ou de carro, a minha visa, minha visa pelo Instagram, né, no direct, é, lojas novas de miniatura, ó, tem uma loja de miniatura em São Paulo em tal lugar, vai lá, tem muitas miniaturas bacanas, meu, vou lá com o maior prazer filmar, filmar, né, nossa, tô me embaralhando aqui, e trazer pra vocês, entendeu? Então, vamos instigar esse canal, galera, já passou da hora a gente aumentar essa comunidade, essa família, porque, infelizmente, galera, é, o canal, ele só é, é, como eu posso falar, visto e ajudado, né, e atrai pessoas e patrocinadores se ele for grande, a galera não, igual eu vestido aqui de boné, camisa normal assim, a galera não liga não, a hora você vai num banco, se veste todo social, todo bonito, é, opa, aquele ali, a galera, infelizmente, vive de aparência, né, então a gente precisa aí dar uma levantada no canal pra conseguir trazer mais coisas bacanas pro, pra vocês mesmo, galera, eu tenho muita coisa bacana mesmo, de ideias, assim, pra trazer pro canal, só que eu preciso do apoio de vocês, de divulgação pra mim conseguir, porque se chegar lá todo empolgado, é o cara, é, seu canalzinho? É, é, caramba, a gente vê aí depois, é assim, entendeu? Agora se ele, o cara olha no seu canal, pô, 100 mil inscritos, caramba, ô, 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 vem aí, meu, ô, 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 ó, vamos fazer uma parceria aí, entendeu? Então, infelizmente, galera, é como se fosse um mundo de negócio, um mundo de interesses, então eu quero muito melhorar esse canal, trazer muitas coisas bacanas pra vocês, e preciso da ajuda de vocês que são fãs, infelizmente, eu já fui num evento de miniaturas nem quero citar o nome mas a qual que entre aspas eu fui até humilhado, na época eu tinha acho que 100 inscritos e a primeira pergunta que o cara fez o cara que tava patrocinando o evento ah é, mas quantos inscritos tem no seu canal? quantas visualizações tem no seu canal? na hora que eu falei o cara quase riu na minha cara então quem é youtuber e canal pequeno passa por coisas assim, que se você não amar isso, você para principalmente quando você liga com pessoas, galera eu tô falando assim, já passei por poucas e boas já fui em agências de automóveis e os caras, ah mas quantos inscritos você tem? quantas visualizações? a primeira coisa, os caras que sabem disso aí os caras falam, ah tá, não sei o que eles conversam, ó, hoje não vai dar tem que conversar com o gerente e tal não sei o que eu tô falando assim pra não citar, né, nomes mas galera, é muito complicado quem faz vídeos aí com vocês e tem um canal médio aí pra grande vocês sabem o que eu tô falando e é muito complicado então assim, se o canal não cresce e desenvolve eu não consigo trazer coisas legais é por isso que eu peço esse apoio essa ajuda de vocês creio que vocês vão receber em dobra aí pra estar ajudando o canal tanto materialmente aí espiritualmente, eu creio, né como visualmente como assim, visualmente é, trazendo coisas legais pra vocês aí no canal vídeos novos, vídeos bacanas trazer cada vez mais vídeos aí vai aumentando, vai multiplicando eu vou tendo mais conteúdos pra trazer pra vocês aí eu começo a trazer todos os dias então é por isso que eu peço o apoio de vocês pra quem gosta do canal, entendeu tá até meio chato, essa conversa meio insistente mas eu tenho muito desejo, cara falo pra vocês de coração de, vamos dar um upgrade nesse canal e vamos instigar ele vamos fazer ele crescer e eu gosto, galera entendeu eu gosto de trazer essas coisas pra vocês eu já falei isso em muitos vídeos sabe, é uma paixão tanto de miniaturas como de carros e eu peço o apoio de vocês viram o vídeo de carros galera, vai lá, assiste dá like, comenta né, às vezes vocês tem uma liberdade de ir pra outros canais e ver carros por que não também nesse canal que vocês gostam, né então a minha intenção vamos supor é duas vezes por semana né trazer vídeo vamos supor dois vídeos sobre miniaturas e dois vídeos sobre carros que seria quatro né quatro vídeos aí por semana e quanto mais o canal for multiplicando e melhorando a gente começa a trazer vídeos todos os dias vamos supor três de miniatura ou três ou quatro de carros entendeu, porque conteúdos de miniatura galera, eu não tenho muito por que você não tem muito porque é o que eu tenho aqui ó, vocês vêm aí atrás de mim então se acabou eu vou mostrar o que pra vocês né vou então tem que ser sempre estar se reinventando é já que eu tô fazendo esse vídeo só de conversa domingo eu vou trazer um outro vídeo mostrando todas essas miniaturas pra vocês porque desde a última vez que eu mostrei ela aumentou um pouco a coleção né e eu tava esperando pra finalizar só mais uma miniatura que eu quero muito que é do Lewis Hamilton 1.18 da Mercedes só que tá muito caro galera muito caro e eu felizmente eu não tenho que mentir pra vocês nem esconder eu não tenho condições por enquanto né se as coisas for melhorando o canal der uma frequente quem sabe eu vou entrar nessa miniatura muito bacana pra vocês e tá fechando a coleção mas isso aí eu vou falar no vídeo da coleção pra vocês aí e eu creio que vocês vão gostar bastante porque né dois vídeos por semana eu acho que é pouco eu falo que vocês são até bonzinhos demais vocês nem falam nada nem pegam no meu pé se fosse de outros canais aí os caras pô mas só dois vídeos por semana tá muito pouco então vocês são muito bonzinhos até demais nem reclamar de ter só dois vídeos por semana mas de imediato assim eu quero multiplicar pra quatro vídeos galera não vai ser fácil ficar trazendo conteúdo assim eu vou me esforçar é o que eu falei normalmente eu vou trazer os carros né então vai ser dois de miniatura e dois de carro e aí conforme for andando crescendo o canal a gente vai melhorando trazendo outras coisas visitar novas lojas né mostrar outras coisas pra vocês diferenciadas outros produtos novos eu peço muito apoio de vocês galera a gente tá fazendo isso né confesso pra vocês que eu tava meio desanimado mas meu depende de mim né depende de mim que eu tenho que me esforçar correr atrás e com o apoio de vocês pra gente tá multiplicando aí crescendo esse canal peço o apoio de vocês tá bom meus queridos você que não é inscrito vai lá se inscreva na nossa página né curte a nossa página no Instagram pra você participar desse sorteio de miniatura até que eu acabei de conversar com um inscrito e ele ah mas eu não tenho Instagram meu você tá vacilando cara corre lá faz seu Instagram porque assim que chegar a 10 minutos que a gente vai fazer o sorteio aí você assiste dá like comenta nem participa né eu não quero isso eu quero que vocês participam entendeu um presente meu pra vocês se eu pudesse dar uma miniatura pra cada um mas infelizmente é impossível fazer isso mas pelo menos eu faço um sorteio aí quem ganhar vai estar representando a todos aí né o meu carinho por vocês queridos fica com Deus abraço tchau tchau fui e não esquece em domingão vai ter um vídeo novo aí fui